Música Quem sabe pode pintar uma mão por Tati Alves, troca pra vida, hein? Espaço, pode bater, a batida no gol! Warwick! E o gol! Gol! É de quem? É de quem? É de quem? É dele, Vitor! Você marcou, você curtiu, você conferiu, Alexandre César, agora o marcador do futebol já tá mostrando no Fausto Alvim, Dínamo 1, Esparta 0! Uma jogada que a princípio se mostrava despretensiosa do ataque da equipe do Dínamo, o Vitor recebeu de fora da área, teve liberdade pra dominar e girar o corpo, aí testou o Arley, né? Chutou de longe, uma bomba, a bola picou e acabou traindo o goleiro Arley, que falhou no lance e foi morrer nos fundos da rede, ele é artilheiro, ele conhece o caminho do gol, Vitor, número 9, abre o placar no Fausto Alvim, agora no majestoso Dínamo tem 1, Esparta 0! A gente tá falando, tem um sol pra cada um aqui, mesmo o Alexandre que tá na sombra, viu gente? A bola cobrada, o escanteio, a cabeçada! É de quem? É de quem? É de quem? É dele! O zagueirão Matheus! Mandou pro fundo das redes! Você marcou, você curtiu, você conferiu, Alexandre e César, agora 1x1! O cruzamento que veio da direita do ataque do Esparta, o zagueirão tava lá na área pra conferir, hein? Subiu mais do que todo mundo do Dínamo, testou forte e estufou as redes do time azul, agora tudo igual! Raílson saiu reclamando ali, mas não houve nada no lance! Matheus, o zagueirão da 4, deixa tudo igual no Fausto Alvim, 1x1! O Vitor recebeu o Papalegos, aí tem a habilidade, fez o cruzamento, certeiro! Falaço! Gol! É de quem? É de quem? É de quem? É dele! O palco lento, colocou o Xande! Você marcou, você curtiu, você conferiu, Alexandre e César, agora o marcador do futebol achado! Tá mostrando 2, Dínamo, 1x1 para o Esparta! Que lance lindo do Dínamo no Fausto Alvim, jogada toda, ela construída em família, aqui pelo setor direito de ataque! Começando com o Dalmer, daí para o Vitor, e a habilidade, a categoria, você destacar, sabe tudo! O Vitor fez o lance na linha de fundo, tirou o escanteio certinho na cabeça dele! Aí, meu amigo, é artilheiro, sabe o caminho do gol! Xande só escorou e estufou as redes do Arley Sere! Golaço do Xande no Fausto Alvim de cabeça, para recolocar o Dínamo na frente! 2x1, Dínamo de novo, buscando a classificação no Fausto Alvim!